A Conecte Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conecte Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectesul.com.br. Assim como os banheiros da Praça Rui Barbosa, os banheiros da Pracinha do Balneário Rebelo, que fica na Avenida Getúlio Vargas, próximo à Escola Miguel Nunes Rebelo, estão destruídos. Tanto o banheiro masculino quanto o feminino tem de tudo por todos os lados. Lixo, pichação e até mesmo fezes estão espalhadas por toda a parte. A praça, que foi reformada há pouco tempo pela Associação São Miguel, com a ajuda de empresas da cidade, conserva a pintura externa dos banheiros, com arte criada por crianças do projeto da associação. Mas o descaso e o vandalismo destruíram os banheiros por dentro. A Pracinha é muito usada pela comunidade, mas parece que nem todos que vão ao local estão lá para se divertir. Nessa semana, uma das árvores da Pracinha tombou com a força do vento. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.